Fiquei desempregado em virtude de só ter a quarta série do ensino fundamental. O patrão me mandou embora e eu acabei parando nas ruas de São Paulo. Eu não voltei pra casa por vergonha e até talvez por orgulho. E as pessoas tinham que dizer que quem vai pras ruas ou se droga ou escreve. E as pessoas que escrevem, eles dizem que são loucas, né? No meu caso, eu preferia a loucura de escrever do que usar droga. Eu ia muito pra biblioteca. Eu não saía da biblioteca. Lia muito e comecei a gostar das histórias e foi isso que me levou a voltar a estudar. Em 2007 eu entrei na faculdade, fiz ciência política e agora estou fazendo serviço social. Estou indo pro terceiro semestre. Cheguei a ponto de estar oito anos sem ver a minha mãe. Quando minha mãe me viu, ela começou a chorar e me agarrava muito. Tocava pra ver se era realmente o filho dela. E o que eu faço hoje é tentar evitar que outros filhos fiquem longe das suas mães. O trabalho que eu faço hoje, eu me sinto bem, foi o que me levou pra faculdade. Foi pra evitar que outras gerações morram, cresçam, nasçam nas ruas da forma com que fiquei. Tchau, tchau.